A história começa com uma garota, que sempre sonhou em ser uma vilã, ao invés de protagonista de um romance, e mesmo que alguém não goste, ela ainda é uma vilã nascida em uma família rica, acima de tudo, ela não gostaria de uma vida onde ela iria tolerar pessoas desagradáveis e tóxicas, que lhe dirão a maneira certa de fazer algo ou apontarão, quaisquer erros, e nos quais ela teria morrido por causa de um acidente, causado por outro ser humano, e sem surpresa, muito provavelmente, ninguém sentiu falta dela, depois disso ou sequer notou que ela se foi. Quando acordou em um novo corpo, em um novo quarto e rodeada de outras pessoas, a partir daquele momento ela teve uma nova vida, ela até teve sua própria empregada, que assim que viu sua patroa acordada oferecer o café da manhã, todas as comidas eram incrivelmente apetitosas, como estar em um verdadeiro palácio de princesa. Assim ela começou a viver a vida que sonhava, tudo aconteceu desde o momento em que ela reencarnou no corpo da rica vilão Danóvel, naquele dia ela não conseguia acreditar que era garota, que ela sonhou em se tornar durante toda a sua vida, mas não saiu exatamente do jeito que ela imaginava. A senhora Danóvel, a luz de Cordélia, Ivônia Gentóis, era uma vilã cruel e imoral, ao saber do noivado de seu amado Adriel protagonista masculino, com Cordélia protagonista feminina, ela fez um contrato com o diabo e ganhou o poder da maga das trevas. Ivone se tornou ainda mais forte, através do poder demoníaco, ela se transformou em uma grande maga das trevas, e atormentou os personagens principais, eventualmente encontrou seu fim e morreu tragicamente, e como agora ela é Ivone? Ela decidiu que não iria deixar esse final acontecer, ia ser do jeito que ela queria que fosse. A garota que tinha lido o romance de todos os vilões, ela tinha mais ciúmes de Ivone, a sua família possuía uma mina de Oriarcom, e várias minas de pedras preciosas, eles tinham sua própria empresa comercial, vendendo os melhores itens mágicos do império, e seu pai era dono de uma torre mágica. Pois na longa história da família, existiram muitos mágicos na linhagem, a Ivone tinha uma figura tão linda, que sua assistente sempre admirou seu ABS, tinha um corpo perfeito, mesmo embora ela não fizesse muito exercício, além de sua beleza única, ela também era muito boa em magia. Às vezes acontecia de a menina se admirar, e repetir para si mesma que ela era própria perfeição, em sua vida anterior ela era órfã, viveu em uma favela e trabalhava duro à noite sem fim, em comparação com sua antiga vida, sua nova vida parece um conto de fadas. Daqui em diante seu trabalho é ser feliz pelos dois personagens principais, e seu final feliz. Ela pensou no fato de que vale a pena, contornar esse problema na forma dos personagens principais, e não havia como Ivone se tornar uma maga das trevas, quando de repente sua empregada chega e diz a ela, que o duque foi vê-la, o que ela não esperava, ela levantou-se abruptamente da cama, e viu que ele já havia chegado. E depois disso, imediatamente disse que havia dado a ela, um período de prisão domiciliar, e perguntou se ela não havia se arrependido nem um pouco, e se ela estava tramando algo novamente, era Kaiser Argentos chefe da família, e mestre da torre mágica. Antes de entrar no corpo de Ivone, ela fez algo terrível, ela plantou uma bomba no local onde os personagens principais, tiveram seu encontro, mas felizmente não houve fatalidades, e agora a garota terá que assumir a responsabilidade pelo que não fez. Por que ela reencarnou neste corpo após o incidente? Infelizmente, uma vez que ela foi ali ela recebeu uma punição por isso, que era que ela deveria ficar em seu quarto e não sair dele. Ela poderia comer o que quisesse, e deitar em sua cama sempre que quisesse, esse tipo de punição ela realmente gostava, exceto que ela se perguntava o que Kaiser não gostava, não é como se ela tivesse comido muito ou descansado, mas mesmo assim, para não parecer insolente a garota se desculpou, e disse que iria pensar sobre sua ação e comportamento. O que não é nada atípico dela, quando de repente o seu pai, chamou o seu assistente, a Ivone ficou muito assustada, porque pensou que poderia ser expulsa por mau comportamento, mas acontece que ele apenas lhe pediu uma tarefa com alguns papéis, para os quais o assistente sugeriu que poderia ser muito difícil para Ivone, porque havia muitos documentos para uma primeira tarefa, naquele momento ela se perguntou se teria que trabalhar o dia todo ali também. Mas então seu pai gritou, que a partir de hoje ela trabalharia 6 horas todos os dias, o que ela gostou, e até achou pouco tempo, 6 horas foi muito fácil, afinal de contas ela tinha que trabalhar 30 horas antes. E o trabalho era muito mais difícil, então ela encarou o castigo como um trabalho fácil, mas logo seu pai disse, que se ela fugisse desta vez ele iria expulsá-la da família, mesmo isso não a chateou muito, embora Ivone estivesse incompleta. Mas ainda assim a garota estava feliz por ter uma família. No primeiro dia em que foi ao mundo, seu pai a chamou de louca, ela até pensou que ele a odiava, mas ela percebeu, de qualquer forma, era melhor do que se ela estivesse vivendo sua vida passada agora. A cena cortou e mostrou um cara, que estava no escritório olhando a papelada, então foi abordado pelo que parecia ser seu assistente, que perguntou se ele estava lendo aqueles documentos novamente, ao que ele respondeu que eles estavam apenas na gaveta de sua escrivaninha, e ele decidiu dar uma olhada neles, depois o assistente disse que pela ausência de notícias há 18 anos, já havia esquecido tudo. Mas o rapaz respondeu que seu pai estava preocupado no final, ele não tinha conseguido pagar aquela dívida, o assistente disse que eles próprios escreveriam para ele se precisassem, então era para não pensar muito sobre isso, e ainda assim chegaram à conclusão de que não adiantava se preocupar com algo que ainda nem tinha acontecido. Eles esperavam ser contatados logo, e ele é o duque, e ele então tentou acreditar e não se preocupar, pois nada ainda ocorreu. Enquanto isso, o Kaiser, o chefe da família, viu o trabalho de Ivone e não conseguia acreditar como ela havia lidado com isso, descobriu-se que a Ivone havia sugerido uma boa ideia, e seu assistente sugeriu que desta forma seria possível estimar de uma só vez, as vendas mensais da empresa, ao que o Kaiser respondeu que simplesmente não conseguia acreditar, porque o método de organização da mesa quadrada, é uma verdadeira reforma que Ivone inventou. Seu pai não conseguia nem pensar que a Ivone era capaz disso, o assistente respondeu que Ivone sempre foi muito inteligente, algo que muitas pessoas não notaram, e até o próprio pai que sempre teve certeza de que ela não era uma garota tão inteligente quanto ele gostaria que ela fosse, e acontece que ele duvidou dela durante toda a vida. Ele então pediu que sua assistente pessoal fosse chamada ao seu escritório. Quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi cumprimentar o Kaiser, e perguntar como ela poderia ajudá-lo, ao que ele respondeu que gostaria de fazer uma pergunta, se ela tinha notado algo estranho no comportamento de Ivone ultimamente, pois ela estava frequentemente perto dela, e certamente ela havia conseguido notar algo, ao que ela respondeu que queria falar com ele sobre isso também. Por que ela percebeu que depois que ele deu sua filha um castigo, ela ficou muito chateada, o que seu pai não poderia esperar, e ficou surpreso porque ela não havia reagido antes, quando ele gritou com ela ou a puniu. Depois a empregada te disse, que Ivone tinha começado a comer menos, cerca de metade da quantidade habitual, embora ela fazia seis refeições por dia desde criança, também tinha ouvido das outras empregadas, que Ivone havia arrumado a mesa do escritório, e o Kaiser tinha certeza que devia haver algum motivo, para tudo isso, pois sua filha não poderia ter mudado tão drasticamente, em poucos dias. O que o assistente sugeriu, que provavelmente foi por causa do príncipe, que sua rejeição deve ter chocado Ivone, ao que o pai dela respondeu que ele nem sabia disso, e provavelmente não precisava puni-la então, porque já era difícil o suficiente, e talvez ela ainda não conseguisse superar o príncipe, e depois havia o castigo constante do pai, pelo qual ele tinha um pouco de vergonha dela, mas, ao contrário dele, a Ivone se sentia muito bem pelo trabalho que ele havia planejado para ela, foi a coisa mais fácil que ela já tinha feito. Ivone nunca pensou que suas habilidades, em um programa de computador, poderiam ser úteis ali, enquanto a assistente tentava dizer ao pai da Ivone, que Ivone pode não demonstrar sua tristeza ou sentimento ruim, mas ela ainda parece chateada com o príncipe, mas na verdade a Ivone não está nada triste agora, pelo contrário ela está feliz com cada momento de sua nova vida. Mas até agora seu pai não percebe, e pensa que ela está muito chateada, no dia seguinte, ele começou a pensar sobre o fato que o príncipe Adrian nem olhou na direção de sua filha, porque ela estava muito apaixonada por ele, Ivone é uma garota muito gentil, incrivelmente bonita, que ao mesmo tempo tem habilidades mágicas, além de ser a filha mais velha da família Gentós. Não estava claro para ele o que faltava ao príncipe, ele suspeitava que era como se o príncipe estivesse sendo assim, de propósito, demonstrativo e saindo com outras meninas. O pai da Ivone ainda não sabia o que o príncipe não gostava na filha, depois de um tempo a Ivone entrou no escritório do pai, e pensou que ele a tinha chamado para reclamar do trabalho mal feito, antes dele começar a criticá-la. A Ivone fez questão de explicar que ela realmente havia tentado, e se algo estivesse errado, ela estava pronta para se desculpar, ao que seu pai respondeu que esse não é o ponto, seu trabalho é realmente feito de maneira incrível, então ela não precisa se preocupar com isso. O que foi um grande prazer para ela, pois ela raramente tinha ouvido algo assim de seu pai, ele então percebeu que Ivone parecia muito satisfeita hoje, e se perguntou se algo de bom havia acontecido, ao que ela respondeu que simplesmente, não achava que ele iria elogiá-la hoje, como nunca tinha acontecido antes. E não é surpreendente porque, antes ela se comportou muito pior, pelo que ela se desculpou, o que mais uma vez surpreendeu seu pai, pois ela nunca havia se desculpado por nada antes, e ainda por cima ela disse que se arrependia, do seu comportamento de todos aqueles anos atrás. Depois a Ivone viu que seu pai estava muito surpreso, por ela ter se desculpado por algo pela primeira vez em sua vida. Ele simplesmente não conseguia acreditar, e pensou que não era sua filha, mas ela chegou em um ponto em que ele queria apoiar sua filha, depois da situação do príncipe, ele disse que comprou uma casa nova para que ela pudesse quebrar as coisas lá, para se livrar de seus sentimentos de raiva. Ivone não sabia bem do que ele estava falando, pois ela nunca ouviu dizer isso antes, para deixar mais claro para ela o assistente explicou, que o duque havia montado um escudo perto da casa, para que ela pudesse fazer o que quisesse ali, e tudo ficaria intacto. Depois ela disse que não era necessário, para ela que sonhou com sua própria casa durante toda a vida, não era necessário destruí-la. Quando de repente ela percebe a expressão, suspeitamente satisfeita no rosto de seu pai, então ela disse que não queria destruir nenhuma casa, ela se sentia bem sem ela, depois dessas palavras por algum motivo, ele começou a ficar bravo com o príncipe. Ele pensou que por causa dele sua filha havia mudado tanto e isso era muito incomum para ele, mesmo que o comportamento de sua filha tivesse mudado para melhor. Ele ainda se sentia mal. Por causa de algum príncipe sua filha pode estar triste, embora ela realmente não esteja. Ele tentou não demonstrar toda aquela emoção, mas não conseguiu, exceto que ele realmente não tinha nada com que se preocupar, porque sua filha estava bem. Por causa de sua assistente, ele agora está convencido de que sua filha está triste, o que ele está muito errado. Mas ao mesmo tempo, a Ivone também ficou surpresa, que esse homem pudesse ser tão gentil, que ela tivesse uma opinião diferente sobre ele antes, que a única coisa que você ouvisse dele fossem os erros dela ou travessuras estúpidas, o que quer que ela fizesse, ele encontraria um motivo para punir ela, e foi aí então que a Ivone percebeu, que talvez ele tivesse um caráter mais suave do que parecia, era a hora dele querer resolver o problema dela. E disse a ela que se ela quisesse algo, ela poderia contar a ele sobre isso, e se fosse um relacionamento romântico, há muitos homens decentes além do príncipe, e ela tinha algo a dizer, e ele estava ansioso para ela pedir algo a ele. A Ivone disse que como ela não teve essa oportunidade antes, gostaria de estudar. Com esta palavra ela chocou seu pai mais uma vez, estudar e aprender para Ivone, costumavam ser dois conceitos diferentes, e nunca se cruzaram, e claro que ninguém poderia recusar ela, todos ficaram encantados com seu desejo em comum. Após a reencarnação, ela não sabia muito sobre esta vida, e ela gostaria de aprender tudo, surpreendentemente ela estava muito feliz, que ela poderia se concentrar apenas em seus estudos e ninguém iria distraí-la, ela presumiu que se seu pai fosse um mago, então ela poderia controlar a magia como ele. Quando de repente algo pareceu muito estranho, que por algum motivo ela não consegue ler os livros de magia de qualquer forma, embora não haja problema em ler a Ivone suspeita, que é porque ela não é a verdadeira Ivone. Depois disso ela começou a pensar que talvez, ela não precisasse de magia no momento, mas ainda assim ela estava curiosa para tentar, e ela estava esperando que algum tipo de milagre tornasse as coisas muito mais realistas. Ela se lembrou do que os magos reais geralmente gritavam, que era para acreditar melhor que poderia dar certo. Mas naquele momento, as coisas não saíram do jeito que ela imaginou, porque alguém entrou no quarto dela, e esse homem viu o quão estranho Ivone estava agindo, naquele momento ele perguntou o que estava acontecendo, parecia um pouco ridículo, a deixando envergonhada. Ele o irmão dela, Bardem Agentós, que já a achava louca e insana, viu tudo acontecer, ele foi por um motivo, que precisava perguntar algo a ela, dizia respeito aos documentos com os quais ela estava trabalhando, ele perguntou se era ela quem colocava as vendas em ordem, e fez as planilhas, ao que ela respondeu que era ela quem tinha. Ele então perguntou, por que de repente ela quis estudar algo, e se era para herdar o título da família, essa pergunta não a agradou muito, pois ela não estava estudando nenhum assunto para esse propósito, mas apenas por causa de interesse pessoal. Então foi um pouco desanimador ouvir tais suposições, mais uma vez ela foi tentada a ser culpada, o que não é verdade, então ela explicou que estava apenas tentando ajudar toda a família, o que surpreendeu muito Bardem. A Ivone começou a dizer a ele, que monstros costumavam aparecer uma vez a cada 10 anos, mas agora esse período de tempo estava ficando cada vez mais curto, e ele deveria perceber que está claro que a próxima batalha será ainda maior, e provavelmente ocorrerá daqui a 3 anos agora. Ao que ele perguntou, por que ela de repente chegou a essa conclusão, a Ivone respondeu que ela estava estudando história o dia todo hoje, então ela tinha motivos para presumir, além disso, ela foi capaz de descobrir sozinha e compilar os dados em uma tabela, e ela então perguntou se ele percebeu, que ela não estava fazendo isso pelo título, mas por um propósito mais importante, e ainda assim ele se perguntou, por que ela havia decidido ajudá-los, não era típico dela fazer isso. O que ela respondeu que o motivo, é muito simples e óbvio, ela só quer ajudar, e depois disso podem curtir uma vida tranquila, quando ela explicou o real motivo, e perguntou se seu irmão mais velho entendia, mas ele não sabia nem como reagir, e perguntou como ela tinha acabado de chamá-lo, e Ivone repetiu o chamando de irmão, embora ela soubesse perfeitamente que era incomum ele ouvir isso dela, então ele concluiu que ela está louca. Depois dessa conversa, ele assim como seu pai começou a culpar o príncipe por causa dele, eles pensaram que Ivone tinha mudado tanto, ele foi até o seu pai, para falar sobre isso, dizendo que Ivone está atuando de maneira estranha, o pai respondeu que estava muito feliz, por não ter sido o único que percebeu isso, porque era realmente muito sério, na verdade. Eles começaram a dizer um ao outro, o que ela o chamava, disse que o pai estava incrível, e chamou o outro de irmão, foi muito estranho, como resultado, eles concluíram que a recusa do príncipe foi um grande golpe para Ivone, após o qual ela até mudou seu caráter e atitude em relação às pessoas. O Barton contou a seu pai, que Ivone estava ansiosa para começar a viver uma vida tranquila, que foi o que ela havia lhe contado há poucos minutos, e o pai respondeu que até os professores que vieram ver a Ivone hoje, a elogiaram e disseram que Ivone era muito capaz e rápida em memorizar informação. O pai e o irmão da Ivone, pensaram erroneamente que todas essas mudanças eram devidas ao príncipe, mas eles não sabiam que havia uma garota diferente, no corpo da verdadeira Ivone, e é aí que entram suas mudanças na habilidade, no caráter e atitude, eles estavam ansiosos ao apresentá-la a um homem, que nem mesmo um príncipe poderia igualar, seu pai tinha certeza de que depois de namorar um bom homem, sua condição definitivamente melhoraria e ela esqueceria o príncipe para sempre. O Barton concordou com isso, pois era melhor do que ficar sentado em casa e ser triste o tempo todo, a Ivone ainda era jovem o suficiente, na opinião deles, mas eles decidiram deixá-la sair para um encontro, depois o Barton perguntou se já havia algum candidato, com quem Ivone ficaria feliz, e esqueceria todos os problemas, porque seria legal ter a pessoa certa para fazer a Ivone se sentir melhor consigo mesma. E aparentemente o pai da Ivone conhecia esse homem, então ele lhe enviou uma carta, acontece que era o mesmo cara que estava olhando documentos em seu escritório recentemente, ou seja o duque. Ele recebeu uma carta de Kaiser, o pai da Ivone, então ele mandou o assistente se preparar, pois ele tem algo para fazer na capital. Há 18 anos atrás, o anterior duque de Ieles era um homem de integridade e respeito, ele participou da luta contra os monstros confiando apenas em sua experiência, no entanto, durante a batalha, ele ficou preso nas chamas, e no momento em que o Kaiser estava passando a caminho do norte para obter remédios para sua esposa. O grande mágico Kaiser, ajudou o duque naquela situação perigosa, e portanto, a família de Ieles tinha uma grande dívida, com a família Gentós. Mas enquanto seu orgulhoso pai, ficou agradecido pelo ajudar, ele lhe pediu para não divulgar o fato de que o mago havia ajudado do perigo, em troca ele prometeu cumprir qualquer pedido do Kaiser, e agora graças a uma carta, uma promessa esquecida veio à tona novamente. Acontece que nesta carta o pai da Ivone, não apenas escreveu seu pedido, ele explicou o motivo pelo qual ele precisava disso, para que o duque soubesse exatamente o que era exigido dele, o assistente do duque perguntou várias vezes. Se ele tinha certeza de que queria ajudar essa família, ele disse que o duque não tinha obrigação por causa de alguma ajuda no passado, para namorar a filha dele. Mas o duque o ignorou e pediu-lhe, que preparasse um terno novo para ele, e presentes para Ivone, embora seu assistente tentasse dissuadi-lo, era importante para ele, pois a família Ieles deve assegurar de devolver o favor, eles estão em grande dívida com eles e é hora de pagá-los. E era para não esquecer, que essa foi a vontade de seu pai, e depois disso o assistente percebeu, que não conseguiria vencer sua teimosia, então ele partiu para cumprir sua ordem, depois que o assistente foi embora, o duque estava loucamente curioso para saber algo, sobre o quão aterrorizante é a princesa, pois há muitos rumores sobre ela, de que ela é uma verdadeira vilã. E agora na carruagem, quando ela olhava para as pessoas lá fora, essas pessoas sempre iriam embora depois, de ficarem com tanto medo, depois de olhar para ela, que era incomum para ela sentir que vê-la deixava as pessoas com tanto medo dela. Seu irmão viu algo de bom nisso, e explicou que isso significava que sua reputação ainda era forte, depois de algum tempo eles finalmente chegaram ao seu destino. Era um lugar muito bonito, que Ivone queria olhar o tempo todo, para saborear essa beleza e não se apressar, já faz muito tempo que a Ivone foi ali, então ela se esqueceu de como esse lugar é lindo, e como Ivone tem outra garota em seu corpo agora, ela tem que fingir que ela lembra de algo, é o local exato onde o verdadeiro vilão jogou uma bomba, que poderia ameaçar as pessoas que estavam lá. Por algum motivo, seu irmão insistiu que ela repetisse o ato para de alguma forma ver a irmã má, com a qual ele estava acostumado, mas por enquanto ela não estava prestando atenção as palavras e comentários dele, porque ela estava ocupada olhando a beleza ao seu redor, era um edifício lindo, que era muito mais bonito do que ela imaginava. Mas por algum motivo, naquele momento, seu pai bloqueou a sua visão, falando para ela não olhar para lá, e seu irmão também concordou, a Ivone não entendia porque eles estavam fazendo isso, depois Barton perguntou se ela ainda se arrependia ou não, ao que ela perguntou porque tinha que se arrepender de alguma coisa. Foi quando ela percebeu, que aqueles dois definitivamente pensavam, que ela ainda estava apaixonada pelo príncipe, então ela decidiu pedir a atenção deles para explicar, que não era verdade, mas eles a ignoraram e pensaram que não era verdade. Entretanto já haviam chegado ao melhor ateliê do império, onde foram recebidos pela equipe informados de que não se viam há muito tempo. Todas essas pessoas, estranhamente, também ficaram surpresas que a Ivone tivesse mudado muito, pelo menos no caráter, ela sempre vinha sozinha e todos os trabalhadores nunca falavam com ela, porque era desagradável conversar com ela, e durante anos ninguém sequer dizia olá para ela, mas quando se viram, anos depois, ficaram muito satisfeitos ao notar a mudança em seu comportamento, eles eram realmente óbvios, até mesmo o visual dela está muito diferente do que costumava ser. Depois que eles se cumprimentaram, o pai da Ivone ordenou que fosse encontrada uma roupa adequada para sua filha, e foi aí que ela percebeu que parecia que a arrastaram até ali de propósito, para animá-la, e em momentos como esse, ela percebe que tem uma família que se preocupa com ela. Esse melhor ateliê do império, forneceu tantos vestidos incrivelmente lindos para ela, que foram muito difíceis de experimentar em um dia, e a maioria deles caiu muito bem nela, não havia um único vestido que não fosse bonito, ou que não combinasse com Ivone. Ela estava extremamente grata por esta oportunidade de escolher o melhor do que os melhores estilistas criaram. Enquanto ela escolhia um vestido para si mesma, o seu pai e seu irmão estavam observando, e conversando sobre como ela estava bonita, e seu pai disse que ela era a senhora mais bonita do império, em algum momento eles foram convidados a escolher sapatos bonitos, e adequados para o vestido. Depois de escolherem tudo e comprarem as coisas, mais bonitas, e não eram tudo que haviam preparado para Ivone, então foram a outra loja que Ivone havia escolhido, e lá encontraram uma peça de roupa muito bonita. E logo pediram para ela experimentar, porque tinham que completar o look dela, depois de vê-la com suas roupas novas, eles não podiam esperar que a Ivone ficasse tão chique, por alguns momentos eles apenas congelaram, como se alguém os tivesse congelados, seu pai e o seu irmão, não conseguia nem encontrar palavras para descrever o quão linda ela era. Quando eles olharam para ela por muito tempo, isso a deixou envergonhada, ao que eles responderam que estava tudo bem, a certa altura o pai disse a ela, que quando Ivone sorri, ela o lembra da sua mãe, pois ela era igualmente linda, eles conversaram mais um pouco, e depois disso, Ivone continuou a receber muitos elogios, e era hora de voltar para terminar o dia bem. O Barton sugeriu que saíssem para tomar chá, ao que seu pai respondeu imediatamente, que poderíamos ir para um café próximo, e então Ivone presumiu que eles estavam fazendo isso de propósito, porque estavam conversando com muita naturalidade, além disso, ela queria chegar em casa rapidamente, ela estava se sentindo muito cansada depois de todas aquelas compras. Quando finalmente chegaram à cafeteria, começaram a perguntar se ela gostou das compras de hoje, ao que ela respondeu que estava muito grata a eles por isso, e que gostou muito de tudo o que compraram para ela. Mas depois Ivone lembrou, que não tinha para onde ir, com aqueles vestidos lindos, então não haveria problema em levar metade deles de volta, acontece que eles compraram essas roupas para ela, e foram ao café por um motivo, para responder sua pergunta, eles disseram a ela, que ela estava prestes a conhecer um homem legal, e que seria daqui a três dias no mesmo café, para que ela pudesse usar seu vestido mais bonito para a reunião, ela não estava pronta para isso, porque descobriu que está a viagem de compras, não era apenas para se divertir. Era muito difícil para ela reagir normalmente, porque ela não sabia o que eles estavam fazendo, ou o que queriam realizar para fazer Ivone, se sentir um pouco mais calma, seu irmão e seu pai decidiram contar algo a ela, sobre esse homem, que seu nome é, Ludnine Yels, ele é o herdeiro da família Yels, uma das famílias que participou, da fundação do império, e que ele tem muitas conquistas a seu crédito. A Ivone parece ter ouvido algo sobre ele, dizem que ele é um lindo homem, cavaleiresco e versátil, admirado por todos, depois ela perguntou por que um homem tão incrível iria querer alguém como ela uma vilã. Ivone Argenter Genja, cresceu com uma reputação terrível, a qual o pai reagiu com muita violência, ele não entendeu quem se atreveu a dar tal apelido a sua filha, e até Bardem a apoiou e começou a mudar de ideia, pois ela é uma garota decente, inteligente e bonita. Depois de dizer que estava mais uma vez muito satisfeita, por sentir que essa era sua verdadeira família, embora ela nem fosse a verdadeira Ivone, ainda era incomum ouvir algo assim. Logo depois de um tempo, o seu pai foi para a torre, e Bardem tem alguns negócios para cuidar, os dois estão muito ocupados, mas ainda arranjaram tempo para ela. Quando de repente um cavaleiro perguntou se eles terminaram de conversar, e começou a bocejar, embora quando o pai dela estava ali, ele agia de maneira bem diferente, mais educada Ivone naquele momento, queria lhe dar uma lição e mostrar a ele que ela também precisava ser tratada com respeito, mesmo que não houvesse mais ninguém por perto. Então ela perguntou o que tinha no braço dele, e o cara ficou surpreso, perguntou o que havia de errado, quando de repente Ivone fez parecer que tinha uma vespa ali, para assustar o cara arrogante, e então ela deu um tapa forte no braço dele, onde parecia que havia um inseto, embora na verdade fosse apenas uma desculpa para puni-lo, por desrespeitá-la. O cavaleiro percebeu isso, uma vez que a Ivone tinha mãos muito fortes, e que seu golpe o machucou inesperadamente, foi uma ótima notícia e ele saberá o que acontece quando, ele fazer isso com ela. Quando de repente, algo incrível e incomum começou a acontecer, quando a Ivone viu algum tipo de sombra, roxa escura no chão, no mesmo segundo se movendo, isso tinha alguma coisa a ver com o fato dela ter acabado de dar um tapa em um homem, isso nunca aconteceu antes. Então foi difícil descobrir o que causou isso, foi definitivamente um fenômeno mágico que apareceu, depois que ela bateu. Apenas o que significava é que era muito interessante, mas era desagradável. Por que não era a coisa mais bonita que ela podia ver, e por causa do desconhecido, era duplamente assustador, Ivone nem sabia o que deveria fazer nessa situação. Se fugir disso ou tentar descobrir, então ela o pisou, fazendo a sombra gritar de dor. Mas isso não era o pior de tudo, pois um tempo depois, essa sombra começou a falar perguntando se ela era uma grande maga, e também dizendo que este não era o fim, Ivone certamente pensou que poderia ter alguns poderes, mas ela não tinha ideia de que isso poderia deixá-la tão assustada se o fizesse, o que a Ivone duvidou muito, quando de repente a sombra desapareceu abruptamente. E então ela começou a perguntar ao cavaleiro se ele viu, o que ele diz que não sabe do que ela está falando, a Ivone começou a pensar que talvez, ela pudesse ter imaginado, embora ela tivesse certeza de que definitivamente tinha visto, e ouvido. No dia seguinte Ivone, decidiu dar um pequeno presente para sua assistente, que ficou muito feliz com isso, tanto que disse a palavra obrigada mais de 30 vezes, e Ivone depois dessa quantidade de gratidão, definitivamente percebeu que a empregada gostou de tudo. A Ivone não esperava que ninguém, ficasse feliz com algumas tiras de tecido de renda, quando a empregada viu que sua patroa se sentou imediatamente com seus livros, ela perguntou por que estava lendo algo com tanta frequência, ao que Ivone respondeu que queria encontrar algo, queria informações sobre monstros relacionados às sombras. Mas então até agora ela não tinha encontrado nada parecido, depois daquela sombra sombria e falante aparecer, ela até pensou que alguém queria destruí-la, e parece que o gênero desta história mudou de romance, para suspense, porque ela constantemente sente uma sensação de ansiedade e o desconhecido. De repente, ela perguntou à empregada, se por acaso ela se lembrava dela ter dito a ela, para não tocar em algo, mas ainda não estava claro do que se tratava, mas Ivone percebeu que a empregada sabia de algo, então ela decidiu perguntar do que se tratava. A empregada falou, que a Ivone disse para ela não tocar, na gaveta direita da mesa do laboratório de bombas, mas a empregada disse que ela realmente não tinha tocado em nada, a Ivone já sabia disso, mas ainda queria saber o que era esse lugar, já que ela tinha recentemente reencarnado, como Ivone. E pensando Ivone dizia, que podemos concluir que Ivone, gostava muito de destruir prédios, e depois perguntou à sua empregada, que quando alguém quisesse tocar era para te avisar, a empregada respondeu, que se descobrissem que alguém havia invadido, imediatamente jogaria um brinco que danificaria a sala em um segundo, já que é uma bomba. Por que as joias eram projetadas exatamente para situações, em que é necessário prejudicar o inimigo ou destruir uma sala? Depois de dizer isso Ivone percebeu que essa assistente não era tão comum quanto parecia, ela realmente ajudou sua patroa em seus planos, muitas vezes. A noite chegou e a Ivone está tramando algo de novo, mas não se sabe por que ela pediu a sua empregada para informá-la quando alguém entra em uma determinada sala, pois de repente naquela mesma noite, ela encontrou uma entrada secreta. E por algum motivo foi ao laboratório, havia um lugar que tornou possível entrar, sem que ninguém percebesse. Quando ela entrou ela ficou muito surpresa, porque achava lugares assim geralmente escuros e chatos, mas acabou sendo o contrário. Era muito bonito em todas as partes, e havia tantos potes coloridos e joias nas prateleiras. Também havia muitos livros, e papéis nos quais algo estava escrito, e muitas outras coisas interessantes, que ela queria descobrir sobre. A primeira coisa que fez, foi pegar um deles e começar a olhar, para o que esses potes estavam cheios, e brilhava lindamente como se houvesse, partículas brilhantes dentro dela, depois disso ela foi até a mesa que sua empregada lhe havia falado, mas o mais importante para ela era encontrar aquela gaveta, e não demorou muito para que isso acontecesse, e então Ivone imediatamente decidiu ver o que havia ali. E ali estava seu diário, e restava saber por que era tão importante, que ela tivesse pedido a sua empregada para vigiar o local, para entender tudo ela foi até o diário, ela queria ler o que estava escrito ali o mais rápido possível, porque poderia conter alguma informação muito importante, que poderia ajudá-la de alguma forma. Mas infelizmente não foi fácil, a Ivone ficou até um pouco chateada, porque suas forças não eram suficientes para abri-lo, depois ela viu um livro que ela nunca tinha visto antes, então ela imediatamente voltou sua atenção para ele, porque ele parecia incomum ou especial, e é claro que ela não pôde deixar de abri-lo e lê-lo, porque qualquer coisa relacionada ao tema da magia, e livros ela simplesmente não pode ignorar. E havia algumas informações realmente interessantes lá, a Ivone até queria levar o livro com ela, para ler em seu quarto, mas infelizmente isso não pode ser feito, pois de repente ela descobriu algo sobre, perda de memória mágica, e até o tratamento, que ajudarão a restaurar todos os poderes mágicos perdidos, para qualquer pessoa que tenha amnésia mágica. Depois de ver este livro e ler as informações, algo se tornou óbvio para ela, acontece que a verdadeira Ivone, teve perda de memória mágica, nenhuma outra explicação para o motivo deste livro está ali, ainda a Ivone pensou que ela estava falhando, por achar que não podia usar magia, porque ela não é a verdadeira Ivone. Mas acontece que é porque ela está doente, mas felizmente há um processo de cura, pelo qual ela pode recuperar seus poderes. Você tem que esmagar um quilograma, de pedra de mana, chamada Tael, e se você beber o chá regularmente, você pode ser curado. Mas havia um problema, o valor desta pedra por um grama 10 milhões de ouro, e por um quilograma 1 bilhão de ouro, era muito dinheiro. Enquanto o Duque já estava, se arrumando para seu primeiro encontro com Ivone, ele teve ajuda escolhendo roupas adequadas, por pessoas que eram verdadeiros profissionais em seu trabalho, e o fizeram sem problemas. Quando viram o resultado de seu trabalho disseram que essa vestimenta, lhe caía perfeitamente, e eles ficaram honrados em ajudá-lo. Até mesmo seu assistente, que estava constantemente insatisfeito com alguma coisa, até ele gostou dessa imagem, ele então começou a perguntar se havia alguma novidade interessante para ele, ao que o assistente respondeu que não havia nada até agora, era óbvio o quão animado Duque estava com o encontro. Ele havia até contratado o próprio melhor estilista, para agradar Ivone, mas ele não foi o único que também está se preparando, com responsabilidade para esta reunião, a Ivone também passou todo o seu tempo livre, se preparando para estar no seu melhor, no primeiro encontro. Enquanto a empregada, estava ajudando a pentear o cabelo, ela comentou que talvez a Ivone não tenha dormido bem à noite, depois por algum motivo, Ivone pediu para ver sua lista de seus pertences, mas a empregada respondeu, que nada mudou desde que ela se livrou da mina, que era sua última propriedade, na qual Ivone perguntou se esta era a última mina, e se ela não tinha mais nada. Acontece que Ivone gastou tudo em seus negócios mágicos, e esse era o último de seus bens, isso se tornou um problema real, porque se descobrisse, que em alguma situação perigosa ela não poderia usar magia, poderia haver muitos problemas, então a Ivone disse, que aqueles acessórios estavam bem, então ela podia terminar rapidamente, e preparar uma equipe de comunicação mágica. E mesmo nesta situação, a empregada não perdeu a oportunidade de elogiar a Ivone, e disse que com qualquer joia ela ficaria linda, e alguns minutos depois ela tinha o orbe mágico em sua mesa, com o qual ela estava falando com alguém, ela tentava comprar as pedras, mas era muito caras, e perguntou se não tinha mais barato à venda, agora que ela realmente precisa. Mas acontece que mesmo um homem que tem muito dinheiro, mesmo ele, não será fácil comprá-la porque, para conseguir somente um quilo de umas gramas é raro, é necessário coletar, grama por grama, será necessário conseguir todas que há dentro do império. E agora tudo em que ela conseguia pensar, era em encontrar ou ganhar mais dinheiro, porque essa é realmente sua preocupação número um agora, porque é sobre sua saúde, e sua capacidade chegou ao ponto, em que ela já está olhando os itens em seu quarto com o objetivo de possivelmente trocá-los por dinheiro, mas não terminou aí, pois ela tem vários vestidos, ela até pensou em vender alguns deles, graças a isso, não ganharão muito dinheiro. Mas na mesma data, desse seu grande problema, o seu pai e seu irmão marcaram recentemente, um encontro para ela, para ajudá-la de alguma forma, mas quando seus pensamentos estavam apenas sobre onde ganhar dinheiro, ela está com o Duque, mas ela estava pensando tanto, e aí ela lembra que está naquele encontro então ela precisa prestar atenção nele, e não pensar nos próprios problemas. E naquele momento a Ivone já sabia, que esse cara ia ser muito bonito, mas ela não achava que a beleza dele superaria suas expectativas, ele era muito melhor do que ela imaginava, por causa disso, ela até desejou ter sido a primeira a marcar um segundo encontro com ele. Mas agora não era o momento para isso, porque ela pensou que seria melhor para eles, se ela saísse de lá o mais rápido possível, a Ivone tinha certeza que ele não estava ali por vontade própria, então enquanto havia uma oportunidade, ela decidiu não perder, e acabar com o encontro. E foi aí que a Ivone perguntou, se ele poderia emprestar a ela dinheiro, embora realmente fosse preciso muito dinheiro, a Ivone pensou que depois de tais palavras, ele ficaria chocado e sairia rapidamente do local, mas por algum motivo ele não saiu, e continuou a olhar para ela. Por causa do longo silêncio dele, ela ficou muito ansiosa, com medo de como ele reagiria, quando de repente ele fez uma pergunta, de quanto dinheiro ela precisaria, ela certamente pensou que ele era um homem muito generoso, e não seria capaz de recusar, mas ela ainda tinha certeza de que ele não faria isso por uma garota estranha que exigiu isso, na primeira vez que o conheceu. Enquanto perguntava o quanto ela precisava, ele começou a procurar algo em sua jaqueta, e ela queria 20 milhões de moedas de ouro, cada ação dele a deixava nervosa e com medo, mas acontece que ele só queria pegar sua caneta e começou a escrever algo em um pedaço de papel, ou seja, o cheque. Essa foi a oportunidade perfeita, para Ivone começar a admirar sua aparência, enquanto ele estava ocupado, então a Ivone imediatamente notou seus longos cílios, e cabelos lindos, sedosos e brilhantes, isso te deu vontade de perguntar que shampoo ele usa, ela até achou que ele era um homem tão bonito que deve ter sido, um motivo de ter inventado a palavra beleza. Quando ela começou a pensar muito nisso, decidiu parar e não agir como uma garota apaixonada, mas infelizmente ela não conseguiu parar de fazer isso ela, também notou algo nele e isso parecia incrivelmente atraente, eram as mãos dele. A Ivone se perguntou, o que ele estava escrevendo ali por tanto tempo com suas lindas mãos? Até aquela ação parecia incrivelmente graciosa, mas quando ela viu os números, que significavam 20 milhões, ela não conseguia acreditar no que via, ela se sentiu um pouco desconfortável, envergonhada, ao mesmo tempo porque ela simplesmente obrigou a fazer isso, então ela tentou impedi-lo e explicar seu pedido, e que ele não precisava ajudá-la em nada, pois ele é uma pessoa realmente amável, talvez por isso ele não a recusou. Era importante para ela, que este homem não se arrependesse de ter prometido ajudá-la, a Ivone estava tentando o seu melhor para se desculpar, por seu comportamento, a fim de alguma forma parecer menos descarada, ela tentou elogiá-lo e agir com muita modéstia, não como ela havia originalmente feito, mas quando ela percebeu que ela era a única falando o tempo todo, ela se sentiu ainda mais estranha, e desconfortável. Era como se a Ivone, não o estivesse deixando dizer uma única palavra, não estava claro o que era melhor fazer em tal situação, se falar mais ou ficar em silêncio, mas acontece que não foi o que ela pensou que seria, depois que ela finalmente disse tudo o que queria dizer, ele decidiu dizer a ela que lhe daria o dinheiro por um motivo, e ela ficou muito surpresa porque ele sorriu, o que aumentou a excitação. Mas para de alguma forma tranquilizá-la, ele disse que era seu dinheiro pessoal e sua decisão, então ela não poderia se preocupar com isso, já que ele mesmo tomou a decisão. O Duque percebe que dar aquela quantia de dinheiro para uma garota estranha no primeiro encontro é um grande risco, mas ele está disposto a fazer isso de qualquer maneira. A Ivone perguntou se ele não achava que ela parecia um pouco desconfiada, ou se deixou levar demais. Ele respondeu que ela, que ela não parecia para ele, uma pessoa estranha, e de repente ele disse a ela uma frase muito estranha, que ele não vai escapar dela, e isso deixou a Ivone bastante surpresa, e eles dois se encararam. E bem pessoal, esse foi o resumo de hoje, e eu estarei trazendo mais nos próximos vídeos, e como sempre o nome da obra estará na descrição do vídeo, e no comentário fixado.